DJ Win da ZL, verdadeiro talibão, verdadeiro talibão, verdadeiro talibão DJ Ferrari do 10, o moleque é DJ do inferno, caralho É o DJ Silvestre, caralho Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá pro baile funk, que o bom te pega a bola Nossa, tá com a piroca de frente, nossa, tá com a piroca de lado Nossa, tá com a piroca na bunda, nossa, tá com a piroca de frente, nossa, tá com a piroca Pra cá pro baile funk, que o bom te pega a bola O povo tenteu o baile funk é a piroca de frente Tive, 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 tive Você tá com a piroca de frente, você tá com a piroca de... Minha Pia-Pia-Pia.